Que é dever de todo proprietário de lotes sem construção cuidar do local, todos nós sabemos, mas com tanto descuido observado por bairros da capital, está mais que na hora da prefeitura redobrar a fiscalização e aplicar multas para aqueles esquecidinhos. Lixo, risco de doenças e perigo. É isso que os lotes baldios representam para quem vive próximo a estes locais. Olha só o flagrante de descaso que encontramos no setor universitário. E o pior, o lote é da CELG. Os moradores reclamam. A CELG diz que é dela, mas ela nunca tomou nenhuma providência, nenhuma, a respeito disso aí. E isso aí só traz transtorno para a população. Eles limpam uma vez por ano só. A gente preocupa, os vizinhos, a gente dá uma ajeitada, ajunta o lixo, manda chamar a prefeitura. A lei diz que o proprietário é o responsável por deixar o terreno limpo, capinado e drenado. A prefeitura fiscaliza e a população pode ajudar com denúncias. É verificado se a irregularidade realmente existe. A gente tenta fazer a notificação do proprietário pessoalmente, caso não seja possível via edital. Fazendo esse prazo que é legalmente exigido, o proprietário não cumpriu, é feita a autuação e posterior encaminhamento desses autos de infração para a Comur, para que a mesma faça a limpeza dos lotes e cobre dos proprietários esse serviço executado. Quem não tem cuidado com o próprio lote paga caro. A multa vai variar de R$ 250 a R$ 1.000, dependendo da localização do lote. Além da cobrança da taxa por metro quadrado feita pela Comur.